Olha o pessoal deixa esse tipo de entrevista para o final e ainda me diz que eu só tenho dois minutos. Bruno meu filho conte do seminário. Sérgio Bolão vai estar amanhã aqui, já está aqui hoje e amanhã vai estar lá fazendo o curso né? Esse Bolão aí é grande fera de Manaus, do Amazonas, mora hoje no Rio de Janeiro. E aí ele vai fazer o seminário aí, hoje vai ter um aulão na Academia Monfaite. E amanhã o seminário rola às 10 horas da manhã até meio dia, vai na Academia Arafit no Vera Alves. E vai ser a partir de que horas? Amanhã 10 horas, começa o seminário até meio dia, ele vai estar passando aí o seminário. Mas não vai ter uma outra coisa antes assim, umas 8 horas, 7 horas? É, desculpa, amanhã de manhã ele vai estar na areia. Tu queria dar a pernada no Ney cara! Não queria dar a pernada. Vai, fala! É ele que está fazendo aí, vai ter um aulão né? Um seminário também, um aulão com ele na Ponta Negra amanhã. Lá na areia vai ser um funcional, né? Com o Ney Cunha que está ali, não quer falar. Mostra ele lá! Mostra lá Natal, mostra ali a pessoa ali ó, esse cabelinho aqui ó. Vai pessoal, isso! Esse aqui é o personal trainer das estrelas, dessa cidade. Agora Sérgio Bolão, fale meu filho. Aqui é organizado o negócio, você percebeu? Vai, fale! É um prazer receber você aqui. Eu aceitei aqui o convite do Ney Cunha fazer essa aula funcional, que a gente está... Fala aqui no microfone. Faz esse trabalho também lá na... Cuidado com a outra pessoa. Nas praias do Rio de Janeiro, fazer o trabalho externo também com a galera. Ainda fazer um funcionalzinho amanhã com a galera lá na... Onde foi o seu local Ney? Lá na Praia da Ponta Negra. Isso. A partir de 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Por causa do sol. Bem cedo aí galera, hoje o trem não tem nem cachaça. Pega aquela escadaria ali, desce, corre à direita, o Ney vai estar lá com uma bandeira vermelha acenando, 15 minutos, 15 para as outras começa. Né Neyzinho? Né não? Nós. É nós que heróis. Telefone para contato é o 99194. Bruno, diz aí o telefone para contato que eu não enxergo. 9194 2671, tá? E espero que todos estejam lá porque isso aqui é uma lenda do nosso esporte. Uma lenda. Foi o primeiro campeão do jiu-jitsu amazonense esse cara aqui. E aí é um prazer imenso tê-lo ele aqui e convida todos. E o pessoal fica programando o fim de semana só para ter festa, bagaceira, cachaça, cachaçada. Aí fica com barriga de chope. A solução para sua barriga de chope está com o bolão. Esse. Né não? É isso aí. Com o Bruno. Muito o Bruno não, mas o Ney. Ney, Ney. Mentira, o Bruno também. Porque o Bruno tá lá fazendo funcional todo sábado lá na Ponta Negra. Mostra o Ney de novo, mostra o Ney de novo. Manda um beijo para a Lili. Mostra esse gato que tá atrás de você que se escondeu isso. Lilizinha, um grande beijo, Lilizinha. Pronto. Obrigada, Bruninho. Obrigado, meu amor. Você não vale nada. Mas a gente gosta muito de você, tá? Fale, fale, Sérgio. Fale, Sérgio. Não, eu vim a convidar todos. É todo mundo convidado. Convida. Convida todo mundo. O seminário para participar. O pessoal é que é fã do esporte aí do jiu-jitsu. Usss. 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 Vai lá. Agora premiado que eu vou bater foto com esse povo. Olha, eu tô aqui, eu tô aqui já ao lado do Cia da Ser Brigadeiria do Lucas. Mandar um beijo pra Marli Zupo, lá do Parque das Laranjeiras, que assiste aqui também o nosso programa. E agora a gente vai de agora premiado. Porque, olha, Cia Brigadeiria. Cia Brigadeiria porque é hora de agora premiado. Alô, agora a ligação é da onde minha direção? Lá do João Paulo, Cia. Você não vai dizer alô, você vai dizer Cia Brigadeiria. O que que vai dizer? Alô? Se a Brigadeiria é difícil é comer só uma. Ganhou! Ganhou, Carlinhos, beijo do Vodó. Alô, com quem eu falo? Edneia. Edneia, você fala aí do João Paulo, sempre acompanha aqui o programa? Sim, todos os dias eu assisto o programa. Você gosta da gente? Oi? Você gosta da gente? Adoro vocês. Quero conhecer pessoalmente. É porque eu tô carente, amanhã é meu aniversário e a gente sabe como é que é, né? Cia Brigadeiria. Parabéns, Edneia. Obrigado, viu, Lucas? Até a próxima sexta, né? Obrigado a vocês, até. Até a próxima sexta. Ó, Black Friday da Cia Brigadeiria, hein? O que tá falando aí, Gesiel? Gesiel tá falando demais. Marcinha, vamos de música? De música com o Sidney dos... Meu Deus! O que é isso? Temos do céu! Abre aqui pra mim, abre aqui pra mim. Não, abre aqui pra gente. Eu queria dizer... Isso é uma cachorrada! Eu queria dizer só uma coisa. Isso aqui é o que ela faz quando tá no intervalo, minha gente. Isso é uma cachorrada! Mostra de novo aí, mostra de novo, Cristiano! Sabe de quem foi a ideia? Olha aqui, olha! Olha aí, ó. Olha a pessoa deitada! Tá certo! Tá certo! Isso! A Bacurau tá rindo, a Bacurau. Olha ali ó, a Dona Marcela Rosa ali também, ó. A Bacurau tá rindo. Filmando essa sua palhaçada! A Bacurau tá morrendo de rir, né, Bacurau? Bacurau. Olha só. Eu sabia que ia dar ibope essa deitada, senhor. É claro. Você deita assim em casa também? Toca seu! Vai! Vamos ver! Essa música que eu vou cantar agora é uma música que tá tocando em Manaus. O pessoal gosta pra caramba e chama Morar no Cabaré. Signy, pra quem quiser acompanhar tanto trabalho, tô até nervoso aqui. Tamo junto. É Instagram, tem no Instagram, tem no Spotify, tem... Todas as plataformas, tem música do Silvio Cerrado, YouTube, iTunes, tudo. www.silvesterrado.com.br, tem no nosso site, é só procurar e o mundo vira fumaça. Olha só, mandando um último recado aqui pra você que tá em casa, amanhã a partir das 11h15 da manhã tem o Art Music ao vivo, direto aqui da sede da TV em Tempo. Você não pode perder, mas você pode assistir em casa e acompanhar a sexta eliminatória do Art Music 2017. E pra acompanhar o site nos telefones e o Instagram deles, são todos aí. Um beijo, um ótimo fim de semana, até segunda! Amanhã vou comemorar! Boca! Eu vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Que eu sou desmantelado Que eu sou desmantelado, ela já sabia Agora me apurrinha toda hora e todo dia Eu não me satisfaço só com duas ou com três Pra mim tem que ser uma pra cada dia do mês Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Vou deixar a casa e vou morar no cabaré Pra viver a vida inteira rodeado de mulher Que bom que é acordar nos braços da Isabel Tomar café com a Ana, almoçar com a Raquel Brincar com a Maria, Luana e Beatriz, Fernanda e Juliana Mais... Obrigado.